E o assunto ainda é diplomacia, nós vamos agora ao vivo ao Palácio do Planalto, onde a presidenta Dilma Rousseff está reunida com o ministro das Relações Exteriores. A repórter Isabela Azevedo tem as informações pra gente. Boa noite, Isabela. Olá, Audley. Boa noite. Boa noite a todos. Segundo informações que acabaram de ser divulgadas pela assessoria aqui do Palácio do Planalto, a presidenta Dilma Rousseff recebeu uma ligação do presidente norte-americano Barack Obama por volta de seis e meia da tarde. O teor dessa conversa não foi divulgado, mas segundo a assessoria, a presidenta deve dar uma resposta amanhã se deve ir ou não ao Washington no final de outubro para fazer a visita de Estado. A dúvida em relação a essa viagem surgiu depois de denúncias em relação à espionagem do governo brasileiro feitas por agência dos Estados Unidos. A viagem a Nova Iorque para a Conferência Nacional, a Assembleia da ONU, continua mantida para este mês, para o final deste mês de setembro.